O que é exatamente a tal teoria da revolução? O que que isso daí... Qual que é esse debate? Para começar, porque muita gente não entende. Esse debate é um debate que fica confuso porque apareceram determinado tipo de teoria da revolução, por exemplo, a teoria da dependência, que procura se passar por marxista e confunde o caráter do debate. A teoria da dependência é uma teoria econômica, uma teoria baseada na economia. A teoria marxista da revolução é uma teoria da relação entre as classes sociais na revolução. Ou seja, qual classe social a qual classe social correspondem as tarefas de uma determinada revolução? Se a revolução é burguesa, se a revolução é uma revolução proletária, etc. Quais são as forças motrizes da revolução? Quais são as classes dirigentes? Quais são as possibilidades de aliança de classes que a revolução apresenta? Então, a teoria da revolução no marxismo, como tudo, é uma teoria baseada na luta de classes. No caso da Rússia, essa teoria se tornou um debate original e complicado porque a Rússia apresentava um quadro social complexo. O país, na sua maioria, estava dominado ainda por relações de produção feudais, mas já tinha uma classe operária importante, já tinha uma burguesia importante. Esse feudalismo estava em dissolução, então, oferecia aí uma certa originalidade em relação às tarefas tradicionais da revolução. Marx e Engels, eles haviam partido da premissa, que é uma premissa correta, de que a revolução socialista seria realizada pela classe operária num país capitalista desenvolvido. Se o país não era desenvolvido, ele precisaria se desenvolver para haver uma revolução socialista. Mas, mesmo Marx e Engels, que não viram a época do imperialismo, eles viveram no século XIX, eles já haviam notado, na revolução de 1948, na Alemanha, que, embora a revolução fosse burguesa, a burguesia havia abandonado a revolução. Esse também era um ponto de partida para a discussão da revolução na Rússia. E quais eram os aspectos do debate? Quem apresentou qual ideia? A primeira pessoa a apresentar uma teoria da revolução russa foi Plekhanov, o pai do marxismo russo. ele foi também a primeira pessoa a falar que a Rússia não poderia escapar da estrada, do trajeto do desenvolvimento do capitalismo. Então, ele, seguindo a teoria marxista, ele disse que a revolução a Rússia seria uma revolução burguesa que acabaria com os restos, o feudalismo, faria uma reforma agrária, etc. E ele meio que deixou em aberto como é que seria a sequência dessa revolução e quais seriam as forças motrizes da revolução. Quer dizer, a teoria dele era uma teoria muito genérica. Ele deixava entender que a revolução seria a burguesa, mas logo na sequência a classe operária já se habilitaria para fazer a revolução proletária. Quer dizer, a revolução burguesa seria um capítulo pequeno no desenvolvimento da Rússia. Seria apenas o suficiente para desenvolver as relações de produção capitalista e a classe operária e a classe operária tomaria o poder. essa teoria começou a ser distorcida, deturpada pela ala Menshevik, que estava em formação, que colocou que diante da revolução, aqui um esclarecimento importante é o seguinte, em todos os setores social-democratas, eles sabiam que estava em marcha uma revolução, que a Rússia caminhava para uma revolução. À medida que o problema da revolução se coloca de maneira mais concreta, os Mensheviks disseram o seguinte, a revolução é burguesa, a burguesia deve fazer a revolução, e o Partido Socialista tem que ser o partido de oposição extrema dentro dessa revolução. Quer dizer, basicamente, a teoria resultava no seguinte, deixar nas mãos da burguesia o desenvolvimento da revolução que estava em marcha. O proletariado teria que apoiar a revolução se colocando como ala extrema-esquerda dessa revolução. esse é o panorama que havia e é diante disso que Lênin vai colocar a sua teoria da revolução. Qual que era essa teoria da revolução? Lênin vai dar uma solução original para o problema. Ele parte da ideia de que a revolução era burguesa, mas ele acresceita ele acrescenta a ideia de que a burguesia não é uma classe revolucionária. Ela já havia demonstrado isso no terreno internacional, revolução de 1848, mas também na Rússia ela não era uma classe revolucionária. Então, a primeira coisa que ele, o primeiro debate que ele vai, apresentar é a seguinte, a revolução é burguesa, mas revolução burguesa não quer dizer que a burguesia vai dirigir a revolução. Aí ele cita a revolução de 1848 e cita até a revolução francesa de 1789, mostrando que na verdade na revolução francesa a classe que dirigiu a revolução politicamente que levou a revolução a ser vitoriosa foi a pequena burguesia e não a burguesia. Bom, aí ele tira as conclusões lógicas dessa premissa. Ele diz o seguinte, que as classes sociais que podem fazer da revolução uma revolução vitoriosa são o proletariado e o campesinato. e, portanto, essas classes teriam que formar um governo revolucionário. Bom, essa colocação dele, curiosamente, foi denunciada pelos mencheviques como sendo uma política de colaboração de classes. Ele falou assim, então o proletariado vai assumir o governo num regime burguês. Isso aí é colaboração de classes. Isso eram os mencheviques. A Helena explica que a única maneira da revolução ser verdadeiramente vitoriosa é se a classe operária e o campesinato assumirem a direção da revolução. Isso daí não é colaboração de classes, que, pelo contrário, a colaboração de classes consistiria em esperar que a burguesia fizesse uma revolução que ela nunca iria fazer. Aí ele formula uma proposta de poder. Ele fala que o proletariado do campesinato tem que impor uma ditadura revolucionária. Uma ditadura revolucionária operária e camponesa. Só que ele faz a seguinte ressalva, essa ditadura revolucionária não poderá ser socialista. ela teria que ser uma ditadura revolucionária democrática, quer dizer, para fazer, para executar as tarefas da revolução democrática, democrático-burguesa. E aí ele formula a tese da ditadura democrática, que parece um paradoxo, dos operários e camponeses. Essa teoria de Lenin é uma teoria totalmente original. Não tinha sido formulada por ninguém até então. No entanto, ela tem como ponto de partida toda a elaboração marxista até então. Principalmente as conclusões de Marx e Engels sobre a revolução de 1848, sobre o caráter não revolucionário da burguesia. Mais para frente, o stalinismo vai... Essa teoria vai ser superada pela revolução de 1917. o que Lenin vai fazer é muito simples. Ele vai tirar... Ele vai chegar à conclusão de que a ditadura democrática não vai acontecer. Que o que vai acontecer é a ditadura do proletariado. E que o governo operário e camponês que ele propunha vai ser a ditadura do proletariado e vai expropriar a burguesia. Mas ele só vai tirar essa conclusão em 1917. Em 1905 ele se mantém nessa posição. O stalinismo posteriormente vai... Depois da revolução de 1917 vai procurar recuperar a teoria da ditadura democrática que era uma teoria já ultrapassada. Essa teoria do Lenin que nós estamos discutindo aqui é uma teoria ultrapassada. ultrapassada pelos próprios acontecimentos históricos e pelo próprio Lenin que adotou uma outra concepção ou uma evolução dessa concepção em 1917. O stalinismo vai recuperar isso daí para defender a aliança com a burguesia. E depois o stalinismo vai cair depois da ditadura depois do resgate da reciclagem da ditadura democrática o stalinismo vai cair na revolução democrático-burguesa pura e simples. A burguesia na posição menchevique tradicional de que a burguesia faz a revolução a classe operária tem que apoiar. Eu acho que você já citou aí mas só para reforçar. mas só para reforçar. Obrigado.